Maconha, cocaína e drogas sintéticas foram encontradas no porta-malas de um carro. E detalhe, hein? O dono do carro é um motorista de aplicativo. Já vou ao vivo agora com a Nayara Moura, que tem informações desse caso. Ele era motorista e traficante, né Nayara? Bom dia. Oi, Marcelo. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham na manhã dessa sexta-feira. Pois é, Marcelo. Motorista e traficante, como você falou. E olha só, no momento dessa abordagem do giro, uma abordagem de rotina, qualquer outro motorista que poderia estar trafegando em qualquer via, ele ficou extremamente nervoso e acabou se entregando. Eu vou conversar agora com o Tenente Juan Matheus do giro, pra falar como que foi essa abordagem e o que mais que eles encontraram com esse motorista de aplicativo, que também é um traficante. Como que foi? Oi, vocês estavam ali na T2 e nesse momento da abordagem ele ficou muito nervoso. Bom dia, Tenente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. O batalhão de giro, em nome do comando-geral do Prismita, coronel André, comando policiamento da capital, coronel Câmara, né? Através do... através do coronel Alex, comandante do giro, a gente, em motopatrulhamento, na avenida T2, né? Vila Americana do Brasil, a gente avistamos um veículo lá em atitude suspeita. Quer dizer, resolvemos fazer abordagem, né? Ao efetuar a abordagem, ele demonstrou bastante nervosismo, né? Durante esse nervosismo, a gente abordamos ele e questionamos ele o porquê do nervosismo. Posteriormente, ele logo nos informou, de imediato, ele mesmo confessou que dentro do seu porta-malas, do seu veículo, haveria uma mochila, né? E dentro dessa mochila, a gente verificou aí algumas porções, 40 porções da super maconha, né? Skank, né? Além disso, 215 comprimidos de êxtase, né? Mais 62 pontos de LSD. Posteriormente, a gente ainda questionamos ele novamente, ele nos levou até a sua residência, onde foi encontrado mais uma peça de maconha. Pois é, tenente, essa quantidade de droga ali com ele, tinha, eu vi aqui que também tinha cocaína, MD, LSD, como o senhor falou, êxtase. Então, isso já configura que ele seria um possível traficante, inclusive usando o aplicativo para fazer essas entregas? Isso, ele é trabalhando na Uber, né? E o que mais nos deixa constrangidos é que ele já tem uma passagem de 155, né? Em 2018, ele já tinha cometido crime de furto já, né? Então, isso configura o tráfico aí. O que ele falou? Ele falou que essa droga era dele, ele disse que estava vendendo para alguém ou estava transportando. Ele deu alguma justificativa? Se é que tem, né? Não, não tem nenhum justificativo e ele não informou nada também, né? Só ficou em silêncio, a direita dele ficou em silêncio e a gente deu prosseguimento no nosso trabalho, né? Levamos até a central de flagrante para dar prosseguimento no atendimento da ocorrência. E até é bom explicar para a sociedade que é importante essas abordagens, né, tenente? Porque uma abordagem dessa comum de rotina, encontraram traficante. O giro, o giro está aí. O giro é a polícia especializada mais rápido do estado de Goiás. E a gente efetua diversas abordagens diariamente. E dessas abordagens a gente encontra foragido, como também foi encontrado no foragiro ontem, pela equipe do giro bravo. Uma abordagem de rotina normal, foragido pelo artigo 155 do Código de Processo Penal aí. Tá certo. Obrigada, viu, tenente, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês. Aí, Marcelo, então, um traficante preso, né? Ele, que era um motorista também, camuflado de aplicativo, e já tinha uma passagem por furto, um 155 aí. Acabou sendo pego com várias drogas, vários tipos de drogas. E na casa dele ainda tinha mais.